Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Overwatch aqui no canal E dessa vez, mano, a última partida da MD-10, cara Mano, seja o que Deus quiser, vambora Aí, troquei a tempo Ah, não Ah, meu pai Tá bom que o nível dos caras lá, se os caras for pro nível, nós tá bem É, mas a gente tem 25 no nosso time Ah, mas lá tem um monte Eu, só o meu nível aqui, eu cubro cada um de vocês aí Aí, tomara que... Ah, tem jardins Eu ia falar, mano, eu vou rampar do bagulho ali, tá ligado Lembra, não sei aquele mapa lá, rampada Ult rampa Mata tudo, tio Ah, vai ficar o top do nível baixo Não, vamos ver, né Ele não vai pegar, tá, ele vai puxar ranzo, tá vendo É sempre assim Não fala isso não, Zé É sério, cara, ele vai puxar ranzo Para Viu, para literalmente Para, velho É, só bom pra mim, né Vamos sair Vamos lá, Nadas Mas você quer que eu meet ou você quer que eu carregue? Olha, tem que... Ah, pensei que tinha como sair aqui, viado Oh, tem como ir pra cá, mas não tem como não Pode de cara Tem não? Não, pode de cara Será? Tem não, caralho Não, tem como sair quando abre o portão Ah, bom, entendi O que você quis dizer? Rodada 1, capture do objetivo E agora eu vim de pau, Ranger Vamos pra treta Soldiers down Soldiers caiu já Conta, conta, conta Nossa, soltou pouco pra eu matar ela Nossa senhora, é uma HP Pegou, pegou no mal Olha o ponto Olha o Gens Nossa, eu vou ter que pegar o HP Nossa, errei Ah, mano, a outra curando mais o diabo, mano Vai se fuder você, então Nossa, peraí, deixa eu concentrar aqui, velho Nossa, caralho, só um mito Tem um soldado no ponto Sou um mito morto Matei um soldado Mano, tô me focando aqui, velho É, eu fui focado do Rai Matei a Zarya É, tem que curar bem aí, Daniel O Camulot tem que ir no matinho morto, ó Mas a Moura chega pro meu kill aí Vai, Moura, vai, 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 vai Tá pensando o que? Volta aqui Eu antes, finalmente, volto aqui Ah, pô, pensei que você tinha comido, velho Eu ia ficar puto já Atira de novo, cara Eu quero carregar meu band Aparei Aparei Eu morrer, velho Eu morri? Eu morri Só morri porque a Zarya ultou A Zarya não A Zarya não O Genji ultou e veio com a ult da Ana ainda na minha orelha Opa O que ele tá no quadro? O que ele tá dando Viagra ali, mano? É um plástico Ai 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 Meu amigo Nossa, precisa agarrar, cara A gente tá morto Lamento informar, mas a gente tá morto A gente também tá morto O outro também tá morto Meu amigo Lanchei tudo nessa partida Não morri uma Acredita? Não morri uma Eu morri duas Nunca vi uma pessoa chegar e tomar no cu Chegar e tomar no cu duas vezes seguida Eu cheguei a primeira vez E dedicaram Não tinha nada a ver A outra me botou pra dormir Já tô Eu morri Eu cheguei de novo O cara é level baixo O cara é level baixo O cara reclamou de que, tio A PT dele toda é level baixo Só tem um cara level alto É, é porque, é, realmente Nosso level é muito alto Mas assim, não tem que fazer assim Para Ah, o cara deve ter visto o nosso nível Só umas 100 horas de jogar mais só Só isso Cinco Quatro Três E a safada nosso time aí Jogou? Sei lá, mano Nem vi Eu vi ela Seressa também Eu vi ela matando o 3 na ult Eu sei que eu não morri Eu sei que eu não morri Tô bem de boa Eu morri uma vez Não, aqui não é high ground Não, vai volta Aqui é Vai pro lado Vamos falar pro lado Ai, mano, eu tô sem... E aí, mulher Tudo bom? Vai ponto, vai ponto, vai ponto Vai ponto, vai ponto vocês Ai que susto mano Eu acho que ela morreu Eu acho que ela morreu tio Tô escutando o passo mano Vou dar uma recuada Eita, corre Ai volta, você vem mas volta Me botaram pra dormir Sai gente, sai gente, sai gente Ih rapaz, eu não te deitar Pensei que era o tio do Aris que foram dele É, tomei na beisa Na beisa mano Não deu tempo mano, eu cheguei na escada A porra da moira nossa me travou mano Cara, tô chegando, tô de ult Calma, relaxa Ai meu deus Cuidado velho Nossa vou morrer, vou morrer, vou morrer Mataram Matei a primeira vez no jogo mano Mataram a primeira vez no jogo Eu não sabia pra onde escorrer Pegaram Ah Vai sim Pera ai A hora de eu pelar Pegaram Eu dei ali uma porra Antes da tabara e da me queimada Então a tabara foi de longe Morreu Vou pular lá hein Opa Tem que tirar o idomei lá de cima Olha só Onde ela tem essa piranha Matei O Daniel viu Puxi Eu fui lá em cima velho Eu pulei em cima da ult da outra aqui Eu pulei em cima da ult da outra aqui Eu pulei em cima da ult da outra aqui Pode pronervar Nubi Ai não deu pra matar o rim Não consegui matar o rim velho Ah Ai o Daniel me põe Pra ver se deve como se pega a Mercy Pega ai 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 Ai, que susto, velho, se que era ele? Cadê a... Mata o suporte, mata o suporte. Não, volta aqui mesmo. Ah, ela me botou pra Zoom, eu não tô crendo nisso. Mano, essas áreas estão derritando muito, então vamos lá atrás ele. Morreu agora. Achei um idomeiro. Ela nem veio ainda. Por que não tá no meu escudo? Entendi. Eu acho que ele não tá sabendo não. Ai, 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 ai. Você tá só com o perma da arma. Esquerente de chegar ali, é um opção. Um peito que ele hoje pega o fogo, né? Pronto. Eu acho que alguém foi estrupado aqui. Coloca ela num cantinho ali, um gordão, uma mech. Ó. Um macaco. Quer que ela estrupa o grupal? Não vamos passar daqui não, não vamos EG, não vamos passar rapaz Tá pensando o que? Não vai Ah, eu tô sem gancho Eu vou enganchar ele Ih, Daniel, é agora Jogada da partida Foi na minha benção Será que eu consigo um platinão, mano? Será? É a hora da verdade É agora, mano Pra minha base é essa última Nossa Eu e o Daniel ainda, olha como saiu Delay, Daniel é delay A diva outra eu já sei que o Daniel tá indo pra base É um a menos É, gente Rezem por mim, meu Deus do céu Os poderes de Grayskull É agora Eu acho que o Daniel vai pegar o B2 Se eu vou pegar o M400, deixa eu ver Galera, a gente ficou 8 barra 2 Eu acho que foi o melhor M10 que eu já fiz, velho 8 barra 2, mano Eu fiquei 9304 Misericórdia Meu Deus do céu Meu amigo Charling Grau É, gente Não conseguimos pegar a sua platina Tudo bem que a outra temporada A gente foi mal, velho Em 1243 Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Pegamos um ouro como sempre A gente é noob A gente é noob e pega ouro Fazer o que? E é isso aí Simbora pro platina Parou, vale até Até mais